Doze Anos de Angústia Doze Anos de Angústia Mais de nada adiantou Foi quando ela viu Jesus Em meio à multidão Então se encheu de fé O seu triste coração Ela se aproximou Em suas vestes tocou E naquele mesmo instante O seu corpo sarou E a vitória alcançou Quem toca nele encontra a cura Quem toca nele deixa de sofrer Quem toca nele encontra alegria E um novo dia começa a nascer Eu vou tocar Nas vestes de Jesus Verei a sua glória Verei a sua luz Eu vou tocar Nas vestes de Jesus Vou receber vitória Onde eu vou Tocarei Jesus Ela se aproximou Em suas vestes de Jesus Em suas vestes tocou Ele encontra alegria E um novo dia Começa a nascer Começa a nascer Começa a nascer Eu vou tocar Nas vestes de Jesus Nas vestes de Jesus Vou receber vitória Hoje eu vou Hoje eu vou tocar em Jesus Vou receber vitória Hoje eu vou Tocarei Jesus Vamos ver Amém.